E aí, pessoal do Acidaventos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar com você sobre essa data de hoje, que é tão importante e certamente mexe um pouco com você e com a sua mãe. Como que você pretende passar o Dia das Mães? O que você vai oferecer para ela e o que você tem de melhor para oferecer para a sua mãe nessa data que é especial para a comemoração dela? Certamente você já comprou o seu presente, já presenteou, talvez, quem sabe, ou se não está se preparando para isso, mas é importante a gente fazer uma reflexão a respeito da importância do Dia das Mães e sobre o que significa esse ato de presentear uma pessoa que é importante para a gente. Será que você está preparado para presentear a sua mãe? Será que você está confiante com aquilo que você vai entregar para ela como símbolo de presenteio para aquilo que é importante para você? É importante você pensar sobre isso e hoje eu faço essa reflexão e te convido a ficar nesse vídeo até o final para ter um pouco mais de noção e crítica a respeito de como a gente consegue presentear uma pessoa, principalmente as que são mais importantes para a gente. Meu nome é Ana Paula Brum, eu sou psicóloga e esse é o Aço da Mente. Se você nunca parou para pensar a respeito da forma que a gente presenteia alguém, o que significa o presente? Será que é só o presente que importa de verdade? O que é mais útil para a pessoa? Como que a gente realmente se dedica a uma pessoa que está esperando o presente ou o que simplesmente a gente quer presentear? E o Dia das Mães é uma ótima nota para a gente recordar um pouco esse tipo de pensamento crítico porque você já ouviu aquela frase que afeto não se compra com o presente? Você não tem como presentear uma pessoa esperando que aquilo retorne para você como uma forma de amor ou então que simbolize para aquela própria pessoa o tanto que você significa para ela? A gente costuma falar isso muito a respeito de paz para com as crianças, dizendo, olha, não se preocupe apenas com o presente, estar presente também é muito importante. Presentear, dar algo físico para uma criança não significa que você está sendo um bom pai ou uma boa mãe. De uma certa forma, até um pouco irônica, o contrário também pode ser muito pertinente. Presentear a sua mãe no Dia das Mães pode não ser o suficiente porque o afeto, aquilo que você quer presentear a ela, não necessariamente significará uma caixa com um embrulho bonito e algo que seja útil para aquela pessoa. Pode ser a coisa mais cara que for, mas talvez não seja o suficiente para ela. Eu falo disso porque eu compartilhei no meu Instagram um comentário que eu fiz a respeito de uma pesquisa que a OLX divulgou falando sobre o que as mães realmente desejam no Dia das Mães, que teve alguns comentários interessantes, inclusive se você não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Me segue lá porque lá eu sempre posto vídeos, textos interessantes que podem te ajudar também a se questionar também sobre o que você faz, sobre o que você deseja e aprender um pouco mais sobre si e até das outras pessoas. O link está aqui embaixo na descrição. Essa pesquisa que a OLX divulgou falou dois fatos muito relevantes que eu quero trazer para vocês. O primeiro, mães de crianças pequenas, de bebês, de filhos menores que ainda precisam da ajuda constante delas, elas só pediram uma coisa que foi o mais relevante, tempo. Mas o tempo tem que ser um tempo útil para ela, sem ter que se preocupar em arrumar casa, cuidar da criança, cuidar da família de uma forma geral. Ela quer ter um tempo para ela, para ela descansar, para ela se cuidar, para investir o tempo útil para ela. E mães de filhos que já estão crescidos, independentes, que já trabalham, estudam e que raramente até param em casa, escolheram uma coisa também que é muito interessante. Tempo. Mas o tempo que elas querem é um tempo útil ao lado do filho ou da filha, ou dos dois, quem sabe? Então percebe que o tempo, hoje, na nossa sociedade que é muito corrida, que tem vários afazeres e várias gestações, o tempo é aquilo que é mais pertinente para uma pessoa que realmente quer se sentir presenteada, prestigiada. E pode ser que só comprar um presente ou algo do tipo não seja tão suficiente para aquela pessoa que você quer falar que é importante para você. Então, se afinal de contas, você já estiver aí com o seu presente, ou já tiver feito aquilo que você quer entregar, se preocupe também com a qualidade do seu tempo, contanto que você se esforça para estar presente, sem redes sociais, sem celular na mão, sem correr da presença da sua mãe. É importante que ela se sinta valorizada. E o tempo é uma moeda muito forte para a identificação daquelas pessoas que realmente têm a gente como prioridade. E não somente presentear como uma forma de obrigação, uma cerimônia normal e comum que todos os anos acontece. E é claro que não necessariamente precisa de ser feita em datas especiais todos os dias. São dias importantes, são dias que são relevantes você considerar, transmitir um pouco do seu tempo, doar um pouco do seu tempo para pessoas que você ama. Mas, claro, estou falando do dia das mães porque é uma data específica e que pode servir para você como uma forma de observação dos seus anos passados e até do seu interesse em realizar nesse ano, para quem sabe mudar umas pequenas situações e oferecer um pouco mais do que você tem para quem você ama, para que ela também se sinta plena, se sinta desejada e se sinta realmente valorizada no dia delas. Pense um pouco mais sobre isso. E você? Qual é a sua relação com o dia das mães? Você tem alguma dica para passar para as pessoas a respeito de como valorizar a mãe, de presentes legais ou de fatos interessantes para compartilhar a respeito do tempo e da dedicação e se doar pelo tempo? Se sim, deixe aqui embaixo nos comentários. Compartilhe a sua experiência, compartilhe os seus pensamentos porque certamente vai ter alguém que vai ler isso que você escreveu e vai aprender um pouco mais sobre a vida, um pouco mais sobre ele e quem sabe mudar algumas perspectivas de vida. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no As da Mente. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.